Saudações a todos, vamos retomar nosso curso regular de Física Fundamental 1, destinado a estudar a mecânica clássica no contexto do formalismo de Galileu e de Newton, considerando, obviamente, a teoria de relatividade de Galileu. Muito bem, então durante a aula imediatamente anterior a essa, nós estávamos iniciando, introdutoriamente, a formulação newtoniana, qual é o formalismo newtoniano para um sistema físico clássico, constituído e composto por um número de N partículas, de N elementos, onde N é um número natural maior do que zero. Então isso vale também para um sistema que é, cujo N é múltiplo da ordem, ou maior ou múltiplo do número de Avogadro, e portanto isso no âmbito da termodinâmica, isso é caracterizado no sistema termodinâmico ou mesmo um sistema macroscópico. Muito bem, então nós estávamos considerando a segunda lei de Newton, a segunda lei de Newton fala a iésima partícula entre N partículas dispostas em um espaço euclediano de três dimensões, nós consideramos a iésima partícula, ou seja, uma entre as N partículas, e aqui nós temos a aceleração, massa multiplicada por aceleração, o somatório das forças internas ao sistema composto por N partículas, ou seja, as forças que as demais partículas exercem sobre a iésima partícula, mais uma componente associada a uma eventual força externa que atue sobre a iésima partícula. Considerando sempre que a derivada da massa da iésima partícula em relação ao parâmetro de evolução temporal T é igual a zero, isso implica que a massa é constante no tempo, e de acordo com a segunda lei de Newton, a força é igual a derivada do momento linear em relação ao tempo, uma vez que o momento linear é igual a massa multiplicada por velocidade, se a massa é uma constante no tempo, então o operador de derivada atua tão somente sobre o vetor velocidade, e nós temos a expressão massa vezes aceleração, sobre esta segunda lei de Newton, nós tratamos em aulas anteriores com bastante minúcias, com bastante detalhes. Então, agora, vamos continuar, nós estávamos analisando, mas antes de continuar efetivamente, é apenas informar que este curso está disponível na plataforma do YouTube, no canal intitulado Professor Damião Meira e FPA Campo de Santarém, nós estamos disponibilizando outras playlists, cada playlist sobre um tema geral, então nós temos uma playlist dedicada a estudar mecânica clássica, uma playlist dedicada a estudar termodinâmica sob regime de equilíbrio térmico, uma playlist dedicada a estudar álgebra e análise em espaços dos complexos, uma playlist dedicada a estudar eletromagnetismo clássico, uma playlist dedicada a estudar cálculo vetorial no espaço euclidiano de transmissões, e ao longo dos próximos meses estaremos iniciando, por assim dizer, novos cursos e novos minicursos sobre diversos temas associados à estatística, temas de estatística, temas de matemática, temas de matemática, temas de estatística, tópicos de física, tópicos de química, tópicos de biologia, tópicos de engenharia, tópicos de arquitetura, tópicos de geologia, geofísica, geoquímica, enfim, o objetivo do nosso canal, o nosso canal se propõe a tratar todas as áreas, apresentar cursos, minicursos, palestras, entrevistas, workshops, mesas redondas de discussão, mesas de debate, mesas redondas de debate, conferências de maneira geral, sobre todas as áreas do saber humano, todas as áreas do saber científico, sempre alguns desses cursos e minicursos serão ministrados por mim, professor Damião Pedro Meira Filho, professor da cadeira de física teórica e de física matemática do Instituto Federal do Pará-Campo de Santarém, e outras e outras atividades, curso, minicursos, palestras, entrevistas, serão apresentadas, palestras serão proferidas e cursos serão ministrados por outros profissionais, outros servidores do Instituto Federal do Pará-Campo de Santarém, bem como outros pesquisadores e professores que mantêm cooperação técnico-científica com o Instituto Federal do Pará. Muito bem, continuando, vamos então, aqui nós estamos considerando a massa M1, a aceleração associada à estrutura material dotada de massa M1, então nós temos massa M1, aceleração, ou seja, segunda derivada, derivada de ordem 2, do vetor posição da estrutura dotada de massa M1 em relação ao tempo, somatório, quando J varia de 1 até N maiúsculo, de F1J, então J é diferente de 1, exceptuando o efeito discutido durante a aula anterior, o efeito associado à auto-interação, é um efeito que não interessa, que em geral não é discutido no âmbito da física clássica, e sim, pelo contrário, é discutido no âmbito da mecânica quântica, da teoria quântica de Campos. Então, aqui nós temos as forças exercidas pelas partículas que compõem o sistema, como é composto por N partículas, sobre a partícula I igual a 1, mais um eventual conjunto de forças externas que atuem exatamente sobre a partícula 1. Então, nós temos, análogamente, similarmente, a mesma equação, a mesma segunda lei de Newton para a partícula 2, sempre considerando que a massa I é constante no tempo, ou seja, a derivada de massa I em relação ao tempo é igual a zero, isso mantendo o padrão, esse mesmo padrão de massa constante para todas as estruturas que compõem o sistema formado por N partículas. Então, aqui, nós vamos escolhendo, aqui vamos escrever a massa III, a massa da estrutura dotada de massa III, a massa da estrutura pontiforme dotada de massa de massa, no caso do massa subíndice III, a derivada de segunda ordem do vetor posição dessa estrutura dotada de massa M3, em relação ao tempo, isso é igual ao somatório em J variando de 1 até N maiúsculo, F3J, mais forças externas que, eventualmente, estejam atuando sobre a partícula 3, considerando que sempre que 3 é diferente de J, para evitar o efeito, para exceptuarmos o efeito de auto-interação. Então, agora vamos... Então, vamos escrever mais uma vez aqui, para a estrutura com massa dotada de massa M4, a aceleração igual somatório em J variando de 1 até N, F4J, mais força externa atuando sobre a partícula 4, quando 4 é diferente de J. E, então, fazendo isso para todos os termos, nós teremos a última massa, que, no caso, é a massa associada à nésima partícula, a última partícula, então, a aceleração da última partícula, isso igual ao somatório em J variando de 1 até N, FNJ, mais as forças externas que, eventualmente, atuem sobre a partícula, a última partícula, a partícula subíndice N maiúsculo, óbvio, quando N é diferente de J nesse caso. Então, nós temos partícula 1, partícula 2, partícula 3, partícula 4, partícula 5, partícula 6, partícula 7, até a partícula N maiúsculo, ou seja, um número natural maior do que zero. Muito bem. Então, agora, se nós somarmos todas essas segundas, aqui nós estamos, efetivamente, usufruindo da segunda lei de Newton, aplicando a segunda lei de Newton para cada partícula, então, se nós somarmos todos esses termos, então, vamos agora verificar o enquadramento da câmera. Muito bem. Então, vamos agora somar todos os termos. Então, Então, vamos somar massa 1, uma aceleração da estrutura dotada de massa 1, mais massa 2, multiplicado pela aceleração da estrutura dotada de massa 2, mais, não confundir esse número 2, esse 2, indica o número de vezes que o operador derivado em relação ao tempo é aplicado sobre o vetor posição R2, R subíndice 2 indicando o número associado à estrutura, a estrutura 2 dotada de massa R2. M3, 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 Aceleração associada à aceleração da estrutura massiva, da estrutura material dotada de massa M3, mais, M4, mais, 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 até o último termo, massa subíndice N, aceleração subíndice N, Vt2, igual, então, igual, então, igual a somatório em J, variando de 1 até M, F1J, ou seja, 1 diferente de J, mais somatório em J, variando de 1 até M, F2J, 2 diferente de J, mais somatório em J, variando de 1 até M, F3J, 3 diferente de J, mais somatório em J, variando de 1 até M, F3J, subíndice 4J, 4 diferente de J, mais, 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 somatório em J, variando de 1 até M, F3J, subíndice N maiúsculo J, N diferente de J, mais, mais, a força externa que atua, a força externa que atua sobre, a partícula dotada de massa M1, mais, a força externa que atua sobre a partícula dotada de massa M2, mais, a força externa, as forças externas que atuam sobre a partícula estrutura dotada de massa M3, mais, 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 a força externa que atua, eventualmente atua sobre a estrutura dotada de massa M subíndice N, N maiúsculo. Então, por fim, nós podemos reescrever esta soma vetorial com um somatório em I variando de 1 até N maiúsculo, M subíndice I, aceleração da iésima partícula, igual o somatório em I variando de 1 até N, aplicado sobre o somatório em J variando de 1 até N maiúsculo, com I diferente de J, FI subíndice J, mais, mais, o somatório em I variando de 1 até N maiúsculo, da força externa subíndice I, subíndice I. Muito bem, então a soma de todas as equações de Newton, a segunda lei de Newton aplicada a cada, a soma de todas as equações diferenciais vetoriais resultantes da aplicação da segunda lei de Newton para cada partícula, gera esta equação vetorial, esta equação diferencial vetorial. Muito bem, então agora, vamos... vamos... Mais uma vez, explicando que I, diferente de J, a objetiva, pura e simplesmente, é... retirar da equação diferencial vetorial o termo associado à autointeração, pois a autointeração não é discutida no âmbito da física clássica, e é, em geral, discutida no âmbito da física quântica, da mecânica quântica, da eletrolinâmica quântica, na teoria quântica de Campos, na teoria de cordas. Muito bem, então aqui, vamos apagar. Então, vamos fazer uma análise cuidadosa, esprutinhosa, minuciosa, sobre este termo, este termo I, somatório, operador de soma em espaço discreto, no subíndice I, variando de 1 até N, operador de soma no espaço discreto, no subíndice J, variando de 1 até N, maiúsculo, F, subíndice I e J, quando o I é diferente de J. muito bem. Então, nós precisamos fazer uma análise cuidadosa deste termo. Então, vamos iniciar. Então, agora, nós vamos escrever este termo como F, subíndice I e J, dividido por 2, mais F, subíndice I e J, dividido por 2. Sem qualquer perda de generalidade, nós podemos escrever X igual a X mais 2, mais X mais 2. Então, nós temos... E agora, os operadores de soma podem ser aplicados em cada termo da soma. De modo que nós temos somatório em I, variando de 1 até N, somatório em J, variando de 1 até N, I diferente de J, é que o 1 sobre 2 pode passar multiplicando e ser retirado da ação, da aplicação dos operadores de soma, e o FI, vetor F, subíndice I e J, mais 1 sobre 2, somatório em I, variando de 1 até N, somatório em J, variando de 1 até N, maiúsculo, F, subíndice I e J. muito bem. Agora, é... Vamos... aplicar, vamos fazer a seguinte observação. O operador... O operador de soma... é em espaço discreto... é invariante... é invariante, sob troca... sob troca de índices... de índices de soma, obviamente. Então, do ponto de vista da matemática, se nós vamos somar, nós podemos escolher qualquer índice, qualquer símbolo para realizar a soma. Então, se supusermos um... um programa... a elaboração de um programa computacional, de uma rotina computacional, de um algoritmo computacional, é... elaborado para a execução de uma operação de soma. Então, consideremos, se supusermos uma máquina que conta moedas, moedas de 50 centavos de real, moedas de 1 real. Então, o operador de soma, no programa, na elaboração do programa, do algoritmo, da rotina computacional, nós podemos... o programador, o cientista da computação, o engenheiro da computação, poderá escolher um subíndice. Então, a pessoa... o programador poderá escolher um subíndice, um símbolo, para indicar o índice de soma. Então, esse símbolo pode ser qualquer símbolo, associado a qualquer língua, o carácter de qualquer língua, ou qualquer outro símbolo desconectado, de um carácter de língua, não é? Então, de algum idioma. Então, o resultado da soma das moedas, com base na lógica matemática, e com base na nossa experiência, no nosso senso comum, na nossa experiência, é tal que, a escolha do símbolo, não poderá, efetivamente, alterar o resultado da soma das moedas. Então, se alguém escolhe a letra I, para ser o símbolo que indique o subíndice de soma, o resultado de 100 moedas de R$ 1,00, o resultado será R$ 100,00, ao final da operação de soma. Por outro lado, se um outro programador escolhe o subíndice J, para a letra J, para funcionar como subíndice de soma, então, o resultado da soma, da operação que a máquina fará, certamente gerará o mesmo resultado, R$ 100,00. São 100 moedas, cada uma de R$ 1,00. Então, nós podemos depreender, compreender e inferir, de forma bastante lógica e com bastante segurança, tanto no âmbito da lógica matemática, quanto no âmbito da questão aritmética, nós podemos inferir que a escolha do subíndice não pode alterar o resultado da soma. Então, o operador de soma em espaço discreto, ele é invariante, sob troca de índices de soma. Nós podemos escolher qualquer índice e o resultado da soma, certamente, será o mesmo. Muito bem. Então, neste momento, nós, para efeito de viabilizar o processo de gravação, nós vamos encerrar a aula neste ponto e retomaremos e daremos prosseguimento oportunamente. Então, agradecemos a atenção de todos, e, na aula imediatamente posterior, nós retomaremos esta discussão a partir desta linha, a partir deste ponto. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.